Numa rodada de negócios, me falaram uma coisa que muito me intrigou. Doutor Pimenta, você tem que parar de pensar pequeno e começar a pensar grande. Você tem que ser igual ao seu concorrente. Só que aquilo me tirou da zona de conforto, porque como eu iria ser igual ao meu concorrente? Só que daí eu comecei a entender, o Doutor Pimenta é único. Eu consegui realmente pensar grande e fazer o sucesso acontecer. Não basta você ter um bom negócio, você tem também que ser um bom pai, um bom filho e também um bom marido. Só que tem momentos que bate algo no seu peito que você realmente entende que você tem que sair dessa zona de conforto. Eu não sou igual ao meu concorrente, eu sou muito superior. Já levei os produtos meus a mais de 24 países, pra mim não há limites. Se você quiser me resumir em uma só palavra, essa palavra é sucesso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti